E fala bastes, beleza? Mano, aqui quem fala com vocês é o Bluemaster. Boa rapaziada, no vídeo de hoje eu vou trazer aqui pra vocês um box, né velho, do 4Track, é, Redset 4Track Tarantula, mano. Redset aí que eu comprei aí, graças a vocês, mano, graças ao dinheiro do YouTube que vocês aí, né mano, estão me ajudando muito, tá ligado? Graças a vocês que dou nas lives, ok? E mano, o próximo agora, que eu vou comprar agora, a próxima conquista vai ser um Moto G6 Plus ou então um Moto G6 Play. Um dos dois, cara, pra poder melhorar a qualidade de vídeo aí pra vocês, né velho, pra quem não sabe eu gravo com o J2 Prime. Mas rapaziada, tamo aqui ó, vamos abrir aqui esse 4Track Tarantula, né mano, Redset aqui, né mano. Ó, ele, eu meio que acabei rasgando aqui ó, na hora que eu fui pegar lá na loja, né mano, mas é isso aí mesmo, né velho. Pra quem não sabe eu comprei na Calunga, ok, por R$86, ok mano, R$86 na Calunga. E bora abrir aqui, né mano, bora abrir aqui, eu vou abrir aqui pra vocês aqui, ele pega pra PC e Xbox 360, mas com o adaptador você consegue colocar ele pra celular, ok? E eu tenho o adaptador aqui, depois eu vou utilizar o adaptador e vou mostrar pra vocês aí no crossfile o áudio dele, como é que fica, né velho. E ó, vamos tirar aqui, vamos tirar a caixa, né velho. Não, bora botar a caixa aqui pra ficar bonitinho, mano, botar a caixa aqui atrás, assim ó. Isso, apesar que não tá uma coisa bonita assim, né velho. Mas mano, tá aqui ó, ele vem com o fone aqui 360, né velho, 360 não, né, 90 graus, puta velho, 360. 360, 90 graus, mas mano, ele vai até aqui embaixo, então acho que não é, né mano, 90 graus isso aqui ó. Acho que tá mais pra 100, 110 graus, ok? Mas aqui ó, o certo 90 era só até aqui, né mano, mas beleza. É um fone muito bom, cara, aqui né velho, eu já vi, né, um box dele, já sei como é que ele é. Ele tem aqui um negócio aqui ó, pra poder escutar melhor, mano. Mano, ele é muito bom, cara, ele é muito bom, graças a vocês aí, mano. Primeiro headset gamer, né, que eu tenho, primeiro headset gamer. A única coisa que eu achei desvantajoso nele é que o cabo dele não é tão assim, como é que eu vou dizer, preparado, né velho. Não é um cabo assim, é, pra galera, né mano, porque pode torar facilmente, eu acho que ele pode torar facilmente. Eu vou tentar comprar os negócios aqui pra não torar aqui os fiozinhos, né velho, ok? Isso é uma coisa que, tipo, um ponto negativo que eu achei nele, ok? Mas tirando isso, ele é muito bom, tem um áudio muito foda, tem um grave bacana, ok? O áudio dele aqui também, né mano, o microfone dele aqui também é muito bom. Apesar de não ter o negocinhozinho, né mano, como é que fala aquele negócio mesmo, velho? Apesar de não ter a espumazinha, né cara, ele não tem o ruído, ok? O ruído dele, ele não tem aquele ruído, aquele som de fundo, né mano? E cara, eu vou apresentar agora no Crossfire, né mano? Vou entrar no Crossfire e vou começar a usar o áudio dele aqui pra mostrar pra vocês aqui, né velho? Bom rapaziada, e tá aí, esse é o áudio do headset, né velho? Relativamente é um áudio bom, peço desculpa aí se tiver alguma música de fundo, né velho? Como é final de semana, os vizinhos tão bebendo, né cara? Tão festejando e pô, eles tem o direito dele, eu não posso reclamar, né velho? Então, né, fazer o que, né mano? Bom rapaziada, muito obrigado, cara, a cada um de vocês que doou nas lives, cara, você que me ajudou, entendeu? Vocês aí, mano, que tão sempre me apoiando, né cara? Sempre assistindo o vídeo desse retardado que fica gritando aí, né velho? Por causa de um jogo, mano. E bom rapaziada, sério é o mesmo, cara, muito obrigado. Eu não ia falar pra vocês quanto falta pro meu Moto G6 Plus, né velho, que eu vou comprar. Mas falta aí, cara, em torno de uns 700 reais, cara. Eu vou tentar ver se eu consigo pelo menos 400 com o dinheiro do YouTube. E assim que eu conseguir, eu vou tentar vender esse J2 Prime que eu tenho aqui. E comprar um celular melhor pra melhorar a qualidade agora do canal, ok? Então, mano, é isso. Já foi mais uma conquista, né velho? Pelo menos o áudio agora não vai tá aquele chiado, não vai tá mais com aquela, aquela, mano, aquela ventania, né velho? Quando eu jogava com o ventilador. Pra quem não sabe, eu tô com o ventilador ligado agora e não tá saindo som, tipo, nenhum tá ligado do ventilador. Tá uma coisa muito bacana, muito legal, cara. Então rapaziada, é isso, mano. Muito obrigado mesmo. Agora, mano, como eu ia dizer também, né velho? Muito obrigado de coração. Vamos pegar agora o Moto G6 Plus agora pra melhorar a qualidade de vídeo do canal. Né, rapaziada? E rumo a 30 mil inscritos, mano. Rapaziada, é nóis. Falou e tchau.